Primeiramente guarde suas almas Já me machucam tanto suas palavras E tu querendo uma conversa ser realizada Sei que tá esperando uma crítica Passou correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem vivida Oh, 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 oh Você com raiva me atacou e eu sou como um peixe, dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas, ciscas, procurando cor São dois corações, disputando quem é o nosso pai Você com raiva me atacou e eu sou como um peixe, dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas, ciscas, procurando o corte São dois corações, disputando quem é o nosso pai Bora cá, sucesso, menino! Hoje vamos de todo dia André Teclas, Adriano Teclas, Paísa Lima Vamos, Rosa Mota, vamos, tchau! Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizar Você tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem vivida Você com raiva me atacando e eu sou como um peixe, dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas facas, ciscas, procurando o corte São dois corações, disputando quem é o nosso pai São dois corações, disputando quem é o nosso pai Bora, meu gordinho! Bora, Andrézinho! Chama! Meu parceiro Tony, Clube das Palmeiras, aquele abraço Obrigado pelo carinho Amo você, viu? Chega mais sucesso! Falou que eu tô com o moço da tua cara Que isso quer te ver de graça Digo que não volto nem a pau E que todo vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Que a perna fica pamba Bota saudade e vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tô no valinho real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Volta a saudade e vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Agora que é sucesso, menino Alô, 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 Jéssica, meus amores Amo vocês Sucesso, amor, Jéssica, meus amores E vem É o piseiro que tu quer? Toma, papai Aloesa, bebê da Isa Beijo, meu amor Chama, mais sucesso Vem Vai, né, velho? Alô, Maiarinha Galera do Estrela, aquele abraço, viu? Alô, boneca, alô, Yara Bora, Loura E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Bora, raidão, piratão, aquele abraço Eu te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Bora, galinha, meu amor Cheiro no coração, meu ídolo Bora, Fabrício Sampas Menino rico Aquele abraço, obrigado pelo carinho E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Amor, sucesso agora, bicho Alô, Marcia, alô, Grace, alô, Lourenço Amo vocês, viu, tia Graça, Bianquinha Beijo, coração Chama na bota do gordinho, chame, vem Nem fez efeito ainda Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas e amigos pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade, tá me procurando Morro de saudade Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Não é bebê, eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas e amigos pra ficar comigo Ela dispensa baladas e amigos pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido 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 Calma Eu tenho que ficar caçando aqui as notas É normal, é normal Alô Paulo, alô Alana de Sobradinho Aquele abraço, viu? Obrigado pelo carinho de vocês Tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Vou parar de beber Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Coração ainda é teu Só tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Alô Priscilinho, meu amor Te amo, bebê Lapa de testa Olha Você pode me ouvir Tem tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu O coração ainda é teu Só tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Alô mãezinha meu amor, eu amo você demais, razão da minha vida Bora dona Zilma, alô Francinho do Capricho meu amor, cheio no coração, obrigado pelo carinho Alô Lu, alô Arias, alô Aninha, galera do meu condomínio, aquele abraço Alô Raíl, alô Wellington, bora Raim, bora Lai Alô Nathalie, bora Rian, chama, vem Essa é do meu parceiro, o Lil Santana, bora sim Bora meu gordinho Volosão especial pro meu comadre, Fernando Escovar, alô Jair Alô Maria Fefe Quando manda uma mensagem você não responde Pelos bares da cidade você se esconde Quase um pegando na hora Ainda sinto o teu cheiro em qualquer lugar Quando vejo seu estado bate a recaída Te ligo de madrugada e não vejo saída Sei que já tem outra pessoa em sua vida Quando bate a recaída no meu pé de som Com alívio imediato grito o seu nome O teu sorriso arrevia e me consome E era eu, era eu, o amor da sua vida Vem curar minha ferida Era eu, era eu Que te ama de verdade Você é minha metade Alô Zana, aquele abraço, meu amor E RR Alô Lulu, meu gordinho, bola 7, te amo Quando manda uma mensagem você não responde Pelos bares da cidade você se esconde Bebeu, é que eu tô bebendo tudo Ainda sinto o teu cheiro em qualquer lugar Quando vejo seu estado bate a recaída Te ligo de madrugada e não vejo saída Sei que já tem outra pessoa em sua vida Quando bate a recaída no meu pé de som Com alívio imediato grito o seu nome O teu sorriso alivia e me consome E era eu, era eu, o amor da sua vida Vem curar minha ferida Era eu, era eu Que te ama de verdade Você é minha metade Você é minha metade Era eu, era eu O amor da sua vida Vem curar minha ferida Era eu, era eu Que te ama de verdade Você é minha metade Ô, Priscilinha Você é minha metade, bebê Bora, Lurdinha Alô, chame lá Alôzinho, baila, viu Princesa A chegada é um trabalho A chegada é um trabalho Segura aí, radão Você tá com ele, né Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga E me diz que tá com saudade Que você me fez pra voltar E me disser no tempo Tercei quase surtar Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que fez saber valorizar O ditado é certo Depois que fez saber valorizar Alô, Ezo! Alô, um aninho Lagôor da Cruz aqui na Braça Você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga E me diz que tá com saudade, pede pra voltar E me disser no tempo desse quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que peça me valoriza O ditado é certo Depois que peça me valoriza O Joe Brother colocou assim Cadê a segunda voz, André? Ele fica tão empolgada que é isso aqui, ó É a pinga Rapaz, pera ainda Abandonado dentro de um apartamento Aciedade, coração desesperado Só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado E quatro quebrados Tão perdido aqui nas notas Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, de seu recado Após o sinal, de seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela De seu recado, após o sinal, de seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Amor e raiva andam lá Alô Glanda! Mimo Conflicções! A loja que me veste papai! Tchau! Os melhores looks! Mimo Conflicções! Obrigado viu meu amor, obrigado pelo carinho Abandonado dentro de um apartamento Aciedade, coração desesperado É o que tá vendo, pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo, tão sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby, me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Oh, baby, me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, dê o seu recado Após o sinal, dê o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Dê o seu recado Após o sinal, dê o seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Oh, 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 oh o meu coração o álcool vazio é feito aquele beijo só você que tem aquele avassar se ele até volta bebê volta neném se não for você não vai eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem volta bebê volta neném volta bebê eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem volta bebê volta neném se não for você não vai ser ninguém vai sairão 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 do maranhão e família aquele abraço meu querido olha só só vai chamar na pegada do gordinho vem a m a m vai que cola depois de mais duas doses é uma banda só você o meu coração ele já me envolvi com outros mas não alô paulo obrigado aquele abraço só você que tem aquele beijo só você que tem volta bebê volta neném se não for você não vai eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem volta bebê volta neném volta bebê volta eu tô com saudade eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem volta bebê volta bebê volta neném eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem volta bebê volta neném se não for você não vai ser ninguém chama bora do gordinho tem que respeitar papai olá tia joana meu amor beijo do coração diretamente de são luís chega mais sucesso do gordinho ó ó ó ó ó ó que E a tome da minha cabeça com o que passou Nossa história fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou E você foi embora Mas deixou a saudade com ela, a solidão E me apavora E uma canta e majuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz o de esperança Não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Você foi embora Mas deixou a saudade com ela, a solidão E me apavora E maltrata e majuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos Galera, vamos compartilhando aí, viu? E quanto tempo mais E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Oh não O teu silêncio traz o de esperança Não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração E já chorei pra valer E só pensando em você E só pensando em você É inútil tentar te esquecer E posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você E já chorei pra valer E só pensando em você E só pensando em você É inútil tentar te esquecer E posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Que música, que música Alô, Gardenia Lima Obrigado pelo carinho, meu amor Aquele abraço Você canta muito Alô, Nalice Se eu queria estar usando aquele abraço Fui eu sem querer Bagaceira, só presta Grande Alô, Juninho Carlos Essa aqui é pra você Joguei as nossas vozes na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me faz saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração como meu chip E só pra te avisar Se essa noite a te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegará algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Agora que eu vou beber mesmo Raquearam-me Meu Jesus sereno Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração como meu chip E só pra te avisar Se essa noite a te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegará algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegará algum volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 É ele que é o teu fã Já toquei, viu? Já toquei lá, viu? Ele que é teu fã Não, para, vem aí Para aí, para aí, para aí Eita, quer ver? Manda um alô pra onde é que ele tá te assistindo Tá chorando Vou começar a beber muito não Porque eu não quero chorar hoje não Bora, chama Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogada, tava só o carro Veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Galera, vamos compartilhando aí E o coração assim O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogada, tava só o carro Mas veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair E fiz um pedido Que é o coração assim O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém E não amar ninguém E não amar ninguém Mas eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém banho na hora o trabalho acabei lá e os boletos em si se enxergar a lua está pra acordar sabe o fundo do poço eu tô lá se eu virar cracudo eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo se eu virar manguaça eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça se eu virar cracudo eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo se eu virar manguaça eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça se o vício não matar a saudade mata eu tô mal não levanto nem pra tomar banho o trabalho acabei largando e os boletos em si se enxergar a lua está pra acordar sabe o fundo do poço eu tô lá se eu virar cracudo eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo se eu virar manguaça eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça se eu virar cracudo eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda tudo se eu virar manguaça eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça se o vício não matar saudade mata se o vício não matar saudade mata tchau meu filho ave maria sou certo demais quem tá em casa pode bater palma que é de graça papai rapaz alô madrinha iglesia meu amor aquele abraço obrigado amo você viu uma senhora pedro luca e aí 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 Obrigado.